Boas pessoal, daqui que fala o Afonso. E pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Por isso pessoal, hum... Desculpem. Hoje nós estamos aqui... Pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer uma prank à minha irmã. Bah, trolei prank. Ok, pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer uma prank à minha irmã. Ela vai achar que vai ganhar um Samsung Galaxy J5. Um Samsung. Tipo, pessoal, este telefone que eu estou a gravar agora, com este telefone que eu estou a gravar agora, este aqui, é o Samsung Galaxy J5. E esta era a minha capa. E eu vou trole a minha irmã a dar... Não é o Samsung Galaxy J5. É este telefone. Eu vou trole a achar que vai ganhar um Samsung. Por isso pessoal, a sério. Eu nunca tinha feito... Acho que nunca... Já, eu nunca tinha feito alguma prank aqui no meu canal. Acho que é bem a minha vez que eu faço uma prank. Hum... Por isso pessoal... Antes de começarmos o vídeo, eu quero que vocês deixem o like, subscrevam o canal, aperte o sino para receber todas as notificações. E também para não perder os próximos vídeos do canal, ok pessoal? E também compartilhe com todos os vossos amigos para os vossos amigos também ver os vídeos e também para subscrever o canal, ok pessoal? Então, sem mais discussões, vamos para o vídeo. Espera aí, deixa-me pôr... Deixa... Vou só ajudar isto primeiro, peraí a pessoa. Isto não é preciso. É preciso... Ai que varia! É... Um... Um... Uma... Um... 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 Já está pessoal! Olhem aqui. E agora chegou a hora da trollagem Da branca, quer dizer Vamos lá Leonora Anda cá Eu chamei para vir aqui Leonora Eu queria-te Dar uma surpresa Você acha o que é? Um novo telefone É um Samsung Galaxy J5 Eu queria trabalho Não quero trabalho Adoro Ok pessoal, esta foi a prank Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam e compartilhem E tchau Diz um tchau para o vídeo Tchau doido Ok tchau